Bom, continuando a brincadeira, né? Já que teve uma certa repercussão aí, positiva, do que eu fiz com o vídeo do Mistério do Planeta. Agora eu vou fazer mais uma, né? Acabei de tirar a introdução dessa música e... Enfim, tô praticando ainda. E ela era uma parte que, ouvindo do jeito que ela é mesmo, original, eu achava que ela fosse muito mais complicada do que ela de fato é. Quer dizer, ela é complicada, mas a complicação tá aqui na mão direita. Porque na mão esquerda realmente não tem mistério nenhum. A versão que eu tô usando é a original de 1973, do CD Novos Baianos, Futebol Clube. Partindo desse Ré Fá sustenido aqui, eu uso o dedo 4 e 3. É o que eu tô fazendo por enquanto, eu acho que é a melhor opção. Aí tem um Ré Fá Sol. E esse Ré, ele fica soando repetidamente ao longo do ciclo inteiro. Ré Fá Sustenido Sol. Tem duas coisas bem características aqui. Que é o Ré que fica soando repetidamente ao longo do ciclo. E o baixo, a linha de baixo. Então, o que acontece aqui, é que na primeira, e apenas na primeira vez, ele faz esse Ré Fá Sol. Ele fica até meio estranho, meio mole, meio... Assim, sem a velocidade, né? Mas é isso mesmo, à medida que a velocidade vai aumentando, volta a característica do swing da música original. Aí um detalhe que eu não tô conseguindo ainda resolver, é que sem o aspecto percussivo, essa música fica, sabe? Meio... meio... meio showcha, meio sem graça. Então, eu tô tentando, com a regularidade, usar a percussão aqui. Eu não sei se é um caso do meu violão, que é difícil fazer com que as cordas... Porque, na verdade, as cordas têm que bater no braço, né? Pra soar isso. Sem soar no... sem bater no braço, não soa muita coisa. Então, eu não sei se é uma coisa de corda alta, mas que, às vezes, dá trabalho fazer com que esse som saia. Então, ele... Eu, por enquanto, tô querendo colocar ele... Ah, e repetindo, caso não tenha ficado claro... Ré, Fá, Sustênide do Sol... Fá, Ré... Percussão, Ré, né? Mi... Bom, eu tava fazendo isso com a intenção apenas de compartilhar meus primeiros minutos de prática, depois de ter tirado a música. Mas acabou ficando meio que uma videoaula, assim, tal. Me perdoe se não tiver ficado tudo claro, porque a intenção inicial não era fazer uma videoaula, uma coisa bem clara, pra que alguém possa pegar a partir disso aqui. Eu espero que seja, porque tá aí, aparecendo, tô fazendo lento, pode pausar, voltar e tal. Mas, enfim, quando eu quiser fazer uma videoaula, eu vou deixar tudo bem claro que é, de fato, uma videoaula, e eu vou tomar todos os esforços possíveis pra que a compreensão seja perfeita, entendeu? Não é bem o caso agora, então... Por favor, me perdoem caso... Se tiver alguma coisa que não esteja muito clara. Vou tentar tocar rápido. Eu não acho que vai dar certo, não, mas... E outra coisa que é bem difícil de fazer aqui é que, meio que, como é a introdução da música, depois de você começar, parece que ela pede que você fique meio pianinho, assim, sabe? Porque tem algo a ser construído e você não pode entregar logo tudo de cara. É bem difícil fazer essa coisa mais pra trás. Mas a mão quer sair logo, quer soltar e fazer a coisa mais pra trás. Não dá pra AIDS, não dá pra sair logo, quer soltar e fazer a coisa mais. É, até que sai mais ou menos, não tô muito satisfeito com isso, acabei de pegar, mas eu acho que é por aí. Enfim, é isso. Esses são os meus primeiros minutos tentando tirar mais essa pedreira dos Novos Baianos. É só a introdução, eu posso voltar depois com o resto da música. E também vou voltar com o Mistério do Planeta, vou voltar também com as outras duas que já estão gravadas e eu não mostrei esse processo dos primeiros minutos, né? Que é só se não for brasileiro nessa hora e Cosmos e Damião. Valeu.